Meus queridos amigos, décima quinta experiência do tempo comum neste domingo e hoje chegamos a um desses evangelhos que nos envolve a todos, o bom samaritano. O pseudônimo de Jesus é esse, o bom samaritano. Hoje gostaria de me deter somente numa expressão, vai tu e faz a mesma coisa. Vai e faz a mesma coisa que fez o bom samaritano. Sabem que no meio de tantas desolações, de tantas decepções, quando estamos no meio do caminho e somos totalmente arrebentados pelos ladrões da vida, que não são somente aqueles ladrões que nos roubam, senão também aqueles ladrões da nossa vida interior, quando sentimos que estamos à margem, jogados, precisamos de um bom samaritano que se aproxime de nós. Hoje são muitos os medos na aproximação para com os outros. As pessoas sempre temos reservas, sempre temos ressalvas. E este homem venceu todas as ressalvas. Colocou aquele homem ferido no caminho, em cima da sua cavalgadura, e o levou até a melhor pousada, dizendo, se gastar a mais, quando eu passar de volta por aqui, eu te pagarei. Vai tu e faz a mesma coisa. Quem é que está na beira do teu caminho e você tem medo de se aproximar? Quanta proximidade estamos precisando, cônjuges, pais, amigos, irmãos. Levar o outro na nossa cavalgadura e dizer, se um dia precisar de mim ainda mais, conta comigo, porque eu estarei disposto a te ajudar. Vai tu e faz a mesma coisa. Um bom domingo. Deus abençoe a sua família. Deus lhe traga muita paz.